Acidente aéreo mata Gabriel Diniz, o cantor do sucesso Jennifer. Artista de 28 anos voava de Salvador para Maceió quando o monomotor caiu em Segipe. Avião não tinha autorização para táxi aéreo, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. Maior sucesso do cantor já foi assistido 230 milhões de vezes na internet. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Imagem de câmera de segurança contra a desversão de policiais sobre a morte de uma pessoa na grande São Paulo. Briga de presos deixa pelo menos 57 mortos no Amazonas. Jovem morre ao levar mata-leão de segurança em um bar de Ribeirão Preto no interior paulista. Ministro do Supremo Tribunal Federal suspende a venda de empresa da Petrobras a grupo francês. O empresário Ayke Batista é multado em mais de meio bilhão de reais por uso de informação privilegiada no mercado de ações. Jair Bolsonaro grava programas no SBT em São Paulo e diz que manifestações no domingo foram um recado. É um recado que ele dá para o Legislativo, para o Executivo, para todos nós, que eles querem pressa em reformas. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Uma disputa de traficantes e milicianos pode ter sido motivo do ataque que deixou quatro mortos e sete feridos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Amigos que se conheciam há décadas estavam reunidos para uma confraternização no domingo, quando homens armados passaram atirando. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, seguranças de um bar são acusados de matar um cliente com um golpe mata-leão. Toda confusão ainda não foi esclarecido. Em instantes, Polícia Federal prende empresário de shows e DJ em operação contra o tráfico de drogas. E a cobertura completa do acidente aéreo que matou o cantor Gabriel Diniz. Você vai ver já, já. O corpo do cantor Gabriel Diniz e dos dois tripulantes que morreram na queda de um avião hoje em Sergipe estão no Instituto Médico Legal de Aracaju. O velório de Gabriel Diniz será amanhã em João Pessoa, na Paraíba, onde mora a família dele. A aeronáutica já começou as investigações sobre as causas do acidente. O cantor... Agora, no início da noite, a NAC reconheceu que há indícios de uso irregular do avião como táxi aéreo e que vai investigar. Daqui a pouco, você vai conhecer a trajetória de Gabriel Diniz. Foi enterrado hoje, no interior de São Paulo, o corpo do piloto do Superbike Brasil, Danilo Berto. Ele sofreu um grave acidente no autódromo de Interlagos durante um treino este domingo. Imagens de câmeras de segurança desmentem a versão apresentada por policiais sobre a morte de um jovem em Carapim, Uíba, na Grande São Paulo. Agora há pouco, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que os dois policiais foram afastados das ruas. É grave o estado de saúde da veterinária que foi atacada com um bisturi por um colega, também veterinário, no local de trabalho. O agressor se matou em seguida e a polícia investiga se ele tinha problemas psiquiátricos. O estado dela é grave. Uma operação de combate ao tráfico de drogas sintéticas prendeu 17 pessoas no Distrito Federal e em mais dois estados. Empresários de eventos e DJs distribuíam os entorpecentes em festas de música eletrônica e usavam motoristas de aplicativos para fazer as entregas. Duas horas. 42 presos foram encontrados mortos hoje com sinais de asfixia em presídios do Amazonas. Com as 15 mortes deste domingo, sobe para 57 o número de assassinatos no sistema prisional do Estado. Feitos reféns. O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai mandar uma força-tarefa de intervenção penitenciária para atuar no complexo Anísio Jobim a pedido do governo do Estado. A Força Nacional já faz a segurança do lado externo do presídio desde janeiro de 2017. O presidente Jair Bolsonaro elogiou hoje os atos em defesa do governo que ocorreram neste domingo pelo país. Bolsonaro disse que os manifestantes deram o recado e tem pressa pela aprovação das reformas. E segue aí o Brasil, segue seu destino. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal disse hoje que ninguém está acima das instituições. Foi um recado a parte de manifestantes que no ato de ontem pediram o fechamento do Supremo Tribunal Federal e também do Congresso Nacional. A questão de apoiamento ao Sérgio Moro e o COAF com o Moro. A Justiça Federal em Juiz de Fora, Minas Gerais, concluiu que Adélio Bispo, o homem que esfaqueou Jair Bolsonaro, tem transtorno delirante persistente, uma doença mental que o torna inimputável. O ministro Sérgio Moro deve autorizar a compra de 106 mil pistolas 9 milímetros ao custo de 444 milhões de reais para as forças de segurança do país. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse hoje que pretende expandir o cartão caminhoneiro para a rede privada de postos de combustíveis. Atualmente, a Petrobras opera um sistema piloto. Kleber é um dos cerca de 100 milímetros. Dados de satélite mostram que o desmatamento ilegal na Amazônia aumentou 20% entre agosto do ano passado e abril deste ano. A área devastada na Amazônia é maior que a da cidade de São Paulo. O levantamento foi feito... O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a venda da transportadora associada de gás SA, que é uma subsidiária da Petrobras, ao grupo francês Engie. O negócio sem licitação tinha sido autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas, para o ministro Edson Fachin, a licitação só poderia ser dispensada quando a venda não implicar em perda do controle acionário. O caso deverá ir agora... ...entivo do Papa. Os partidos de centro-direita e centro-esquerda perderam espaço no Parlamento Europeu, mas a coalizão pró-União Europeia deve manter a maioria dos assentos. Houve crescimento de grupos nacionalistas, liberais e defensores do meio ambiente. Veja a seguir, do forró ao sertanejo, a trajetória de sucesso do jovem Gabriel Diniz. O cantor começou a carreira ainda adolescente e emplacou uma das músicas mais tocadas dos últimos anos. Você vai ver já, já. Nós voltamos agora a falar sobre a morte de Gabriel Diniz, um cantor que transitava entre o forró e o sertanejo. Gabriel Diniz foi vocalista de algumas bandas antes de ganhar projeção nacional com a carreira solo. Hoje o programa de noite de Danilo Gentili vai fazer uma homenagem a Gabriel Diniz, logo depois do Conexão Repórter. A Comissão de Valores Mobiliários multou hoje o empresário Ayke Batista em 536 milhões de reais. A decisão bate. A FIFA anunciou hoje que o ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, está banido para sempre de atividades ligadas ao futebol. Em Teresópolis, na região serrana do estado do Rio, a seleção brasileira continua a preparação para a Copa América, ciente de que a pressão será ainda muito mais forte porque joga em casa. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.